Chuva Fina Feito um raio reluzente, seus olhos brilhantes espelham nos meus O amor que germina entre a gente é mais uma semente plantada por Deus Chuva Fina cai na mata, desmaia nas folhas e rola no chão Você cai no meu abraço, rolando nas velhas do meu coração Se enrosca em minhas curvas, tal qual garante da curva de rio É um vento em minha festa, que entra faz festa, penso em refio Enquanto a chuva vai caindo e a terra molhando A gente vai se amando, vai A gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando, as flores vão se abrindo Chuva Fina cai na mata, desmaia nas folhas e rola no chão E você cai no meu abraço, rolando nas velhas do meu coração Se enrosca em minhas curvas, tal qual garante das curvas de rio É um vento em minha festa, que entra faz festa, penso em refio Enquanto a chuva vai caindo e a terra molhando A gente vai se amando, vai A gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando, as flores vão se abrindo E a chuva vai caindo, vai E a chuva vai caindo E a chuva vai caindo, vai E a chuva vai caindo E a chuva vai caindo A chuva vai caindo, vai E a chuva vai caindo, vai E a chuva vai caindo, vai E a chuva vai caindo, vai caindo E a chuva vai caindo, vai caindo E a chuva vai caindo, vai caindo, vai caindo Tchau, tchau.